Eu vou colocar de pé, nos instaurando, em nome de Jesus, no início dessa escola bíblica dominical, amém? Santo Deus, Eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Pai, nós te louvamos e agradecemos, Deus. Obrigado, meu Deus, por essa recomportunidade. Faça-se, Deus, um presente aqui no nosso meio nesta manhã e receba todo o louvor e toda a adoração, meu Pai, desde as suas mãos sobre nós, meu Deus. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Criador dos céus e da terra, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai. A Deus consagro, sempre subindo atrás. Maldeste for o santo, do céu e do selar. Maldeste for o santo, do céu e do selar. Eu creio a Tua graça, pois este sempre sou. Maldeste for o santo, do céu e do selar. Espírito divino, do Pai a promissão. Preventa a Tua pede, a Ti a santa unção. Maldeste for o santo, do céu e do selar. Maldeste for o santo, do céu e do selar. Maldeste for o santo, do céu e do selar. Maldeste for o santo, do céu e do selar. Maldeste for o santo, do céu e do selar. Maldeste for o santo, do céu e do selar. Maldeste for o santo, do céu e do selar. Maldeste for o santo, do céu e do selar. Maldeste for o santo, do céu e do selar. Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer o amor proclamada Que parei eu também minha cruz É dor numa coroa trocada Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Me sofrer e buscar e com Ele mudar Uma parte da maledade Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer o amor proclamada 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 É morrer o amor proclamada